Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Inclusive uma coisa que aconteceu com a gente, com você também, deve acontecer, que a Polícia Federal bateu na minha casa de manhã, pra quem não tá ligado, tem um fixado no meu Twitter. A Polícia Federal bateu na minha casa de manhã e eu tive que dar depoimento. Cheguei lá na delegacia, nunca tinha entrado na delegacia na vida, a primeira vez foi na Polícia Federal. Eu cheguei lá, tava marcado 11 horas da manhã. Estreou bem o bagulho. Tava marcado 11 horas da manhã, aí eles, não, a gente vai ter que adiar. E era longe demais da minha casa, porque eu moro muito no interior, uma cidade chamada Matuzinhos. E aí tava muito longe da minha casa, fui lá pra Belo Horizonte, longe pra caralho e tal. E aí cheguei lá, vamos ter que adiar porque a delegada tá ocupada no negócio da Interpol aqui. E eu fiquei, eu parei assim, eu falei, cara, pensa só, o tanto de problema que o Ministério Público, que a Polícia Federal tem, e ela vai ter que parar o tempo dela, porque um bando de bosta no Twitter foi no Ministério Público, ah, é porque ele fez uma piada aqui, tá ligado? E aí você fica, você vai, eu fui esperando. Aí eu falei, não, eu espero. Aí eles falaram, se você puder esperar até uma hora da tarde, eu fui lá duas horas esperando. E aí eu dei o depoimento, aí, né, fui até com o advogado e tal. Aí eu falei, ah, aí aqueles negócios, tudo que eu não falei, eu não respondi, tá ligado? Eu falei, não, não fui eu que falei, então não vou responder por isso. Aí as coisas que eu falei, ah, eu falei, não, isso aqui foi analogia, isso aqui eu tava zoando o NPC do jogo, tá ligado? Eu falei, mano... O que que deu no final das contas o processo? No final, eles, na verdade, é uma abertura de inquérito, né? Que aí funciona o quê? Eles vão no Ministério Público, Ministério Público todo aparelhado também, cheio dos caras lá dentro já, eles mandam pra polícia. Chegou na Polícia Federal, aí é um pouco mais sério. Lá não é brincadeirinha de criancinha de Twitter. Pode crer. Chegou na Polícia Federal, é mais sério. A polícia vai pegar as provas, vai sentar na mesa, vai pegar os depoimentos, aí pegou, meu, do capim e tal, não sei o quê. Pegou os depoimentos e falou assim, temos isso aqui, dá pra entrar com o processo contra eles, com crime de racismo e nazismo? Não. Então vamos arquivar. Então nem chegou a instaurar o inquérito. Chegou a processar a galera que te acusou de nazismo, assim? Já estamos desenvolvendo todos os processos. É porque é grana, é tempo, a gente tá com outros processos na frente, tô esperando a decisão de alguns processos pra entrar com esses também. E eu tô preparando uma bem, um bem grande. Provavelmente vai ser naquelas... Eu não manjo muito daquelas varas civil, não sei o quê, especial lá. E aí você não precisa ficar pagando toda hora. Ah, tá de pequenas calças, né? Isso. Porque aí dá pra entrar em bando com várias pessoas que chegam me chamando de racista, tá ligado? O cara não me conhece, o cara não sabe nada da minha vida, vi um clipezinho editado muito filho da puta, assim, um nazista, tá ligado? É foda, eu sei como que é, cara. Eu entendo bem agora. É foda demais, véi. E aí... E aí foi isso, aí rolou isso aí. Ah, e teve um negócio curioso nesse da polícia. Porque foi assim, eu falei... Cheguei lá e falei, olha, esses vídeos estão editados. Aí a polícia não aceita vídeo editado como prova. Tem que ter na íntegra, né? E aí o que aconteceu? Pra ver os 30 mil horas de contorno. 13. Agora já deve estar nas 30, já mais tudo apagado, não tem mais live ao vivo, não. Ao vivo não, né? Gravado. E aí aconteceu, aí eles foram lá e a polícia pediu os vídeos para os denunciantes, para o cara que fez a denúncia e para o YouTube também. Falou, YouTube, a gente quer os vídeos completos pra ver se foi realmente editado, se foi tirado de contexto. O contexto só vale pra defender Pedro no Twitter. Os Pedotubers. E aí eles fizeram isso, né? E pediram pro YouTube, pro denunciante, os vídeos completos. Queremos os vídeos completos de cada parte dos clipes. Eles não enviaram. O YouTube falou que não tinha. Que é mentira, porque é óbvio que eles têm. O denunciante falou que não tinha também. A polícia falou, ah, porra, mas como é que eu vou... Vocês vêm aqui, editam um vídeo, me mandam e quer que eu prenda os caras? Numa edição? Não tem como. Não é assim que a lei funciona. Não é assim que funciona. No Twitter, pros babacas, pode funcionar. Porque lá é dois minutos de vídeo. Na vida real é diferente. E aí eles não enviaram. E aí a teoria que a gente tem é de que, tipo assim, se eles mandam os vídeos e a gente comprova que, de fato, foi editado de forma maliciosa, o jogo vira contra eles. Você abre uma margem de processo forte em cima dos caras, né? Eu poderia processar por denunciação caluniosa. Pode crer. Tá ligado? Que eles vão lá e eles montaram as provas pra querer. Só que o que eles queriam mesmo, eles conseguiram. Foi destruir a sua reputação e carreira, né? Apesar que tinha muita gente querendo que eu fosse preso. Algumas conversas, assim, que nós temos que fazer tudo. A gente tem que fazer esses caras serem presos e não sei o que. No fim, os caras querem que você se mate. A verdade é essa. Eu falei. Eu já falei. Só pra começar no outro. Esse negócio, eles vão começar a ter um pouquinho de noção do que eles fazem no dia que alguém não aguentar e se matar. Aí eles vão parar. Putz. Será que eu subi essa hashtagzinha? Ou não também. Eu acho que não. Eu acho que eles vão cagar. Eles vão ficar felizes que você se matou. Ah, eles se matou. Mereceu. Mereceu, que bom, mas um verme a menos no mundo. Porque esses pessoais, eles são fascistas, porra. Isso é fascismo, mano. E a galera não consegue perceber que os fascistas pagam de bom moço e agem fascistamente pra destruir os oponentes políticos. No caso seu nem era político. Era de uma guerra de cons... Meu, como isso é besta, cara? Cara, é inacreditável. Pra mim, pensar isso já é inacreditável. Porque, imagina... Você pensar que um cara te odeia porque você fica zoando a porra do joguinho dele. Tá ligado? E eles odeiam. É surreal ele escutar um bagulho. É, não é por causa... É, velho. Tem muitos. Muitos. Não todos, né? Mas tem muitos que é por causa disso. Tipo, cara, você nunca viu na vida... O cara só falou mal de uma marca. E tu gosta, velho. Pelo amor de Deus, tu quer acabar com a vida dele porque ele falou mal de uma marca que tu gosta? Que porra é essa de universo que a gente tá vivendo?